No terminal, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância e desafios das atividades de ensino, pesquisa e extensão no combate e na erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. A receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contos do Governo do segundo semestre de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para a Assembleia Fiscaliza, Prestações de Contos do Governo do segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reunião de prestação de contos que ocorrerão no mês de novembro. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. Passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia. Bom dia aos convidados para a audiência, que daqui a pouquinho começa. A requerimento de autoria do deputado Betão, deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 4º, da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, seja informada à Secretaria de Estado de Defesa Social os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período, 1º do 6º a 31º do 10º de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Ações desenvolvidas pela CEDESI e disponibilidade de recursos financeiros orçamentários para a execução da política de segurança alimentar e de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. A política desenvolvida pela CEDESI, em conjunto com o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Minas Gerais, para fomentar a geração de trabalho, emprego e renda e a qualificação social e profissional, bem como a manutenção das pessoas no mercado de trabalho, indicando o número de pessoas capacitadas e o número de pessoas ocupadas especificadas pelas seguintes categorias, adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, desempregados de longa duração e demais grupos vulneráveis no mercado de trabalho. Medidas de prevenção, de enfrentamento, de conscientização, a respeito dos acidentes de trabalho, de adoecimento no trabalho e do trabalho análogo à escravidão no Estado e ações desenvolvidas pela CEDESI, em conjunto com o CETER, para gerar empregos de qualidade e trabalho decente no Estado. Execução do Plano Estadual de Economia Solidária, com indicação dos recursos destinados para a geração de renda das famílias do Estado. Requerimento está em votação a deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão. Obrigado, deputada Beatriz. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública, os trabalhos estão suspensos. Obrigado. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A Roselaine de Jesus Medeiros, representando o Igor de Alvarenga, secretário de Estado de Educação. Obrigado. O Arlélio de Carvalho, laje procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais. Nós temos a Fernanda Cunha de Souza, que é professora e pró-reitora de Junta de Extensão, representando a Ana Lívia, pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, que se encontra aqui de forma remota. Prazer, viu, Fernanda? A Cíntia Mara da Silva Alves, Saldanha, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. O Alexandre Norberto Canuto Franco, diretor do Departamento de Migrações da CEDESI. Valéria Jacó Chaves, diretor do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pará. A Lívia, não. A Marilene Gomes Durãs, professora representando Carolina Rezende, e de pró-reitora da Extensão da PUC Minas. Lívia Mendes Moreira, coordenadora da Clínica do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Gustavo de Carvalho Marim, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Que se encontra, o Gustavo também se encontra de forma remota. O Moacir Henrique Júlio, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UENG. E a Nayara Beatriz Borges Ferreira, do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, da Unipac, que também se encontra de forma remota. Obrigado, Nayara. Obrigado, Nayara. Obrigado, Nayara. Obrigado, Nicol. Eu citei aqui? Obrigado. Obrigado, José Carlos. Obrigado, sparks。 Ok. Nós temos também a presença, de forma remota, da Carla Faria Leal, professora da Universidade Federal do Mato Grosso. Obrigado, viu, Carla. Gente, antes de a gente começar a audiência pública, propriamente dito, nós aprovamos, alguma semana atrás, um voto com congratulações da clínica da UFMG, que foi aprovada na Comissão do Trabalho, porém, ela está ainda em tramitação na Assembleia. Mas, de qualquer forma, nós vamos entregar um voto simbolicamente aqui para a professora Lívia, porque depois nós não vamos ter reunião, semana que vem e tal. Então, nós vamos fazer essa entrega aqui do voto com congratulações. Muito bem. Também, antes de a gente iniciar aqui a passar a palavra, nós entramos com um projeto também aqui, o PL 1624, que cria a medalha Luiz Gama, destinado a homenagear pessoas que se dedicaram no combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. Nós estamos muito bem com esse projeto também. O Luiz Gama é um dos principais nomes da luta abolicionista, jurista, negro, escritor, militante ativo da luta por liberdade e direitos da população negra. É um PL que se soma às atividades que nós estamos fazendo aqui na Comissão do Trabalho, na luta por memória, justiça e publicidade da temática. Eu queria só fazer algumas considerações iniciais, porque eu fui aluno da Universidade Federal de Rio de Janeiro, na universidade pública, na universidade de excelência. E esse tema hoje, ele se relaciona com a educação. Como que nós podemos estender essa discussão, essa clínica da UFMG, outras universidades que estão fazendo essa discussão também. Queria, inclusive, agradecer as universidades que estão presentes aqui, os demais órgãos, federais e estaduais. Como que as outras universidades, as demais universidades, algumas já iniciaram esse trabalho, e como que outras podem se somar nesse esforço. Lembrando que a educação, no governo Bolsonaro, o ministro Traub, ele cortou repasses de universidades públicas, acusando elas que estavam promovendo balbúrdia, acho que é bom resgatar essas coisas. E, ao mesmo tempo, as universidades exerceram um papel fundamental nesse processo que nós vivemos durante a pandemia. Então, o trabalho escravo, com o desmonte que o governo Bolsonaro promoveu no Ministério do Trabalho, no desmonte do Ministério, da fiscalização, ataques ao Ministério Público do Trabalho, então, o orçamento do combate ao trabalho escravo, que em 2016 era de 66,4 milhões de reais, em 2020, ele chegava a 24 milhões de reais. Um corte grande. E, aqui no Estado de Minas Gerais, também, o desmonte que está sendo promovido, na UENG, e na Unimontes, que nós estamos sempre, na Comissão do Trabalho, na Comissão de Educação, as duas universidades estão sendo lembradas, em especial, em função dos salários dos trabalhadores da educação, que estão em condições piores do que os salários dos professores, que estão em base fundamental e média, do Estado de Minas Gerais, um verdadeiro absurdo. E, também, os recursos que o governo Zema destina para o combate ao trabalho escravo são ínfimos. Os recursos da CEDESI, o representante da CEDESI, Ah, está aqui, está lá. Os recursos que são destinados à CEDESI são ridículos. Sempre tenho conversado com a Elisabeth Chucá, mando muita emenda para a CEDESI, para poder estar ajudando, e para o trabalho escravo é praticamente inexistente. Então, é uma discussão que precisa ser feita aqui também. E o panorama federal atual com relação à questão da educação, tem um aumento das bolsas de pesquisa, ensino e inspeção, está chegando mais recursos para as universidades. Acho que é importante ressaltar aqui que algo já está sendo feito. Nós recebamos, semana passada, a lista. O governo federal, a lista suja dos empregadores do trabalho escravo, as universidades, nós reconhecemos a importância das universidades nesses temas, e o governo, se o governo federal, em especial o governo de Minas Gerais, quer erradicar o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, é essencial o investimento em ações e projetos que conseguem verificar toda essa situação. Por isso que nós estamos aqui hoje discutindo com tantas universidades aqui presentes nessa reunião. Nós vamos fazer requerimentos aqui de providências e informações ao MEC e à Secretaria de Estado da Educação sobre o investimento em ações de ensino, pesquisa e extensão de combate ao trabalho escravo, e nós estamos assumindo o compromisso também do mandato e da comissão com a expansão do modelo de clínica para as universidades mineiras. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso debate. Passando a palavra, nós fizemos um combinado aqui, nós temos cinco representantes aqui, a professora Lívia, o Arleli, a Roberta, o Gustavo Marim e a Cíntia, que têm um tempo de dez minutos. Nós vamos procurar ser rigorosos no tempo para a gente poder concluir o debate aqui a tempo. Então, vou passar a palavra para a professora doutora Lívia Miragliar. Deputado Betão, bom dia, bom dia a todos da mesa, a todos presentes, aos que estão nos assistindo, aos que estão remotamente. Primeiro, eu queria agradecer, assim, muito emocionada pelo voto de congratulação, deputado. Eu fico muito feliz. Cadê o Luiz? O Miguel? O Luiz também já tinha me falado, mas é aquelas coisas que ele fala, mas depois, na hora que a gente recebe, é diferente a emoção. Então, fiquei muito feliz mesmo, muito emocionada. Os meus estagiários que estão aqui presentes bem sabem, é um trabalho árduo que a gente faz, com muita dedicação e empenho, com quase nenhum recurso, se não é para dizer, não posso dizer que não é nenhum, porque a doutora Arleli está aqui ao meu lado, e eu tenho que agradecer ao Ministério Público do Trabalho, pelos recursos que têm nos ajudado a seguir com o nosso trabalho, mas todo mundo aqui bem sabe que a gente faz muito mais de coração, e com a certeza de que a educação transforma vidas, e de que a educação pública de qualidade, como aquela que a gente recebe, por menor que sejam os recursos que a gente receba do governo federal, e o reconhecimento da sociedade, de alguma forma, esse investimento que é feito na gente, a gente está aqui fazendo o trabalho na clínica para devolver para a sociedade um pouquinho daquilo, tudo que nos é dado, daquele valor que é investido na gente, para que o conhecimento que a gente produz ali possa extrapolar os muros e chegar até aquelas pessoas que realmente necessitam daquilo que a gente faz, e sejam assistidas, que são cidadãos, principalmente no nosso caso, aqueles que tanto precisam de uma assistência judiciária gratuita, das pesquisas que a gente realiza, e dos demais trabalhos de formação e de educação que a gente faz, o senhor bem sabe, o Miguel também está aqui, que é seu... Olha o Miguel, está aqui atrás. Ah, Miguel, que é seu assessor, bem sabe, a gente tem um trabalho também em que a gente vai até as escolas públicas e particulares do Estado de Minas Gerais para levar uma concentração para esses adolescentes, para essas crianças, para esses jovens, para que eles possam não ser vítimas de trabalho escravo e também não ser algozes. Então, agradeço, assim, emocionada, muito emocionada pelo voto de congratulação, com a certeza de que o senhor é um grande parceiro nessa caminhada que a gente está traçando aí. Então, obrigada mesmo, meu deputado. Dito isso, eu vou prometer que eu não vou nem tomar meus 10 minutos, porque eu acho que o mais importante é a gente abrir a discussão para os nossos convidados, principalmente, mas a ideia da expansão das clínicas, que também me deixa muito feliz e honrada de saber que o mandato se compromete com esse nosso projeto de extensão das clínicas para o Estado de Minas Gerais, porque, como todo mundo aqui bem sabe, o Estado de Minas Gerais é o Estado que mais resgata há mais de 10 anos. Então, a gente precisa de auxiliar esses trabalhadores no momento do pós-resgate, juridicamente, mas também socialmente, psicologicamente, e é o que as clínicas vêm tentando fazer, de alguma forma, em parceria com os órgãos, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e do Emprego, com a Secretaria do Estado, com a CEDESI, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, não só no combate, mas na efetiva erradicação dessa prática. Então, eu sou uma entusiasta, a Clínica de Trabalho Escravo e Trabalho de Pessoas da UFMG é uma pioneira nessa temática, a gente é a primeira nesse tema no Brasil, a gente começou a formação em 2014, efetivou em 2015, desde então a gente já atendeu mais de 250 pessoas, já protocolamos mais de 93 ações, principalmente na Justiça do Trabalho, já conseguimos levantar mais de 2 milhões de reais entre verbas e valores relativos a indenizações por danos morais individuais para esses trabalhadores que a gente assistiu juridicamente. E, além do jurídico, a gente também procura, de alguma forma, mesmo que não esteja dentro da nossa competência ou atendimento fora do jurídico, a gente busca dar alguma resposta e auxiliar essas pessoas de alguma maneira. E é pensando nisso que a gente vem convocando às universidades, e algumas toparam, a professora Marilene está aqui, a professora Valena, muito nos honra com a presença dela vindo diretamente do Pará, cadê? Ah, está aqui, não vi. Também o Pará é um Estado que precisa desse auxílio, que precisa dessa extensão. A professora Carla, que está lá no Mato Grosso, a professora Carla também, uma grande parceira, está compondo a clínica dela de trabalho escravo lá na Universidade Federal do Pará. A professora Gustavo, da Universidade Federal de Berlândia, com quem a gente também já tem uma parceria de longa data e que nos auxilia, a gente trabalha junto de maneira muito efetiva. A professora Nayara, lá da Unipac, a gente vai fazer o lançamento da clínica ainda no final desse ano, a professora Nayara vai instituir uma clínica lá. A Fernanda. A Fernanda, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com quem nós estamos nas tratativas, professora Fernanda, para a gente poder desenvolver um trabalho também em conjunto. um parceiro estratégico e importantíssimo para a gente. E o professor Moacir, que está aqui, representando a Universidade Estadual de Minas Gerais. A gente brincou mais cedo, que a gente está num flerte, num crush, não é, Carol? Para poder desenvolver esse trabalho. As coisas não são de imediato e nem devem ser, porque a ideia é formatar de acordo com o que a própria universidade ou a própria faculdade possa oferecer. A ideia não é a gente instituir um modelo de clínica para todo mundo sair copiando e colando, porque a gente pretende que todas sejam permanentes e perenes. Sendo assim, a gente precisa que cada instituição desenvolva da maneira que a instituição acredita que é capaz das pernas delas alcançarem. A gente não quer instituir um projeto que seja um passo maior que a perna, a gente também não quer instituir um projeto que daqui a algum tempo vai estar morto, então, a gente vai instituir de acordo com aquilo que a faculdade topa. E muito me alegra de saber que a PUC e a UENG, o Moacir estava me falando aqui agora anteriormente, as faculdades de psicologia estão se juntando, estão interessadas. Isso é uma coisa que a gente, de assistência social também, de políticas públicas, o Moacir me trouxe um monte de notícias muito boas, embora todo o desmonte da educação no nosso estado, o Moacir conseguiu me trazer um monte de notícias boas de vários polos da UENG que estão sendo abertos e de várias faculdades que estão topando essa iniciativa para que a gente possa, de alguma forma, integrar para esses trabalhadores aquilo que eles precisam efetivamente, que é resgatar a dignidade, como muito bem faz o Ministério do Trabalho e do Emprego, muito bem faz o Ministério Público do Trabalho, mas também depois conseguir efetivamente reinseri-los através desse oferecimento de programas de assistência, seja jurídica, psicológica, de assistência social, das universidades, para que esse trabalhador não só seja resgatado em sua dignidade, mas seja reinserido efetivamente na sociedade, para que ele não reincida nessa prática e para que ele possa usufruir um pouquinho da educação transformadora que a gente, a qual todos nós aqui tivemos o privilégio de ter acesso. Eu acredito muito que a educação, ela é a chave, que liberta efetivamente dos grilhões, é só por meio de uma educação, de qualidade, do acesso a essa política pública educacional, que a gente vai conseguir efetivamente erradicar o trabalho escravo no Brasil. Muito obrigada a todos, obrigada a todos que estão aqui presentes, é uma honra estar aqui. Obrigado, professora Lívia. Nós vamos passar imediatamente a palavra para o senhor Arlelio de Carvalho Laje, que é o representante do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Bom dia, deputado, Betão e professor. É a honra estar aqui com a vossa excelência, com o deputado Celinho Cintrocel, a gente já tem algumas atuações em conjunto, parece que estava aqui, mas já saiu, não é? Cumprimento a todos desse dispositivo, os convidados presentes, alguns já estiveram com a gente no Ministério Público do Trabalho recentemente. Cumprimento também as pessoas que se encontram virtualmente, acompanhando e se manifestaram oportunamente. Bom, deputado, meu tempo também é curto, não vou passar, viu? O que eu quero primeiro dizer que nós estamos aqui para falar do ensino, pesquisa e extensão sobre o trabalho escravo e tráfico de pessoas, mas tráfico de pessoas efetivamente, ligadas ao trabalho escravo e não em sentido genérico. A prática e a experiência de vida são as mais elementares formas de transmissão do conhecimento. Entretanto, esse senso comum, esse conhecimento empírico, nos leva, muitas vezes, a permitir, ou as pessoas entenderem que isso permita que o trabalho escravo, não na visão deles como trabalho escravo, mas na visão de tradição, aquela tradição que passa de pai para filho, meu pai fazia sim, meu avô fazia sim, e essa condição de trabalhadores em situação de escravidão vem progredindo infinitamente em Minas Gerais, nós temos mais de 130 anos de abolição da escravatura, e ela existe de uma forma um pouco diferenciada, sem grilhões e sem chibatas, ou, às vezes, até com grilhões e com chibatas, mas em situação muito diferente, mas uma situação subhumana de tratamento dessas pessoas que estão em condição de miserabilidade social por falta de políticas sociais, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais. E é por isso que a posição dessa comissão em tomar providência, para que a gente possa efetivamente extinguir esse mal que nos atormenta, possa um dia ter sucesso. Eu ouso dizer que o trabalho escravo, na situação que está hoje, nem 50 anos para frente vai se extinguir em Minas Gerais. Não adianta o esforço de todos nós que atuamos com o trabalho escravo, resgate, o resgate não nos honra, resgatar, resgatar, ser o campeão em Minas Gerais dessa tragédia, Minas Gerais, há seis, sete anos, já está como campeã nesses resgates, graças ao esforço de todos os que trabalham nesses resgates. O que nos honraria muito é não ter que resgatar, é fazer todas as diligências e não achar ninguém por não ter. Mas isso, infelizmente, deputado, nós não conseguiríamos nunca. Nós teremos, daqui a 30, 100 anos, trabalho escravo, se o Estado não tomar providências e não começar a atuar drasticamente para o combate. Bom, o ensino, a pesquisa e a extensão são três pilares fundamentais e necessários para o desenvolvimento social e a formação de cultura das pessoas. A extensão tratada na Lei de Diretrizes e Bases, com finalidade voltada muito especificamente ao ensino superior, também está reportada no inciso 8º do artigo 43, que é a aproximação dos dois níveis, do nível universitário e básico. Infelizmente, essa integração do nível universitário e básico quase não existe. Aliás, em nível universitário, o que se vê de pesquisa e extensão é mais nas universidades, porque nas faculdades isoladas, muitas vezes, a gente não vê pesquisa e extensão. Portanto, não se deve se limitar a pesquisa e extensão aos níveis educacionais mais elevados. Elas devem ocorrer também nos primeiros anos da idade escolar, porque é onde se forma, se ajuda a formar a personalidade das crianças e a convicção de que determinadas formas de trabalho são subhumanas, são degradantes e não podem ser suportadas nem por elas, como a doutora Lídia falou, e nem elas no futuro, como os algózes. Já em nível universitário, pesquisa e extensão tem um valor muito obrigacional, ou seja, entregar etapas curriculares e extracurriculares em atividades mais concentradas e especializadas. Logicamente, o que a gente está vendo aqui é uma participação das universidades, já bem direcionadas para o combate do trabalho escravo, mas isso é muito recente. Para o combate ao trabalho escravo e o tráfico de pessoas, observados os perfis e as capacidades de aprender de cada educando, o mais importante é a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, onde suas atividades possam efetivamente agregar conhecimento com maior profundidade, seja por meio dos mestres, das comunidades e dos meios de informação e de comunicação, que ainda é muito pouco. Digo agregar conhecimento com maior profundidade em relação ao que nos ensinam alguns livros de história, ao reportar da escravidão dos negros, ao reportar da escravidão dos negros, com imagens, como eu disse, de grilhões e chibatas e cruéis assassinatos, é que foram permitidos e tolerados pela elite da época e ainda são tolerados pela elite atual. A escravidão ainda existe no Brasil, algumas vezes, como era antes da abolição da escravatura, outras vezes, de maneira diversa, alcançando cidadãos livres em tese, independentemente da cor das suas peles, sujeitando-os a tratamentos desumanos, condições degradantes de trabalho, como jornadas exaustivas, falta de água potável para beber, falta de banheiro e falta de limpeza dos seus ambientes de lazer, de descanso, como o próprio dormitório, que muitas vezes são imundos. Ainda há sujeição, em alguns casos, sobre cárcere privado ou sobre outras formas de subjugá-los, como retenção de documentos, venda pelo patrão ou pelos seus propostos, de alimentos a preços abusivos, ou seja, um saco, um pacote de feijão de um quilo custa oito, eles vendem por 30, 40, a venda de bebidas alcoólicas, e assim vai. Ou seja, vai esgotando, além de esgotar a saúde do trabalhador, ainda esgota o pouco que ele poderia receber, pagando tanto pelo retorno à cidade de origem, a vinda e o retorno, quanto pela alimentação super-intracionada, que eles têm que quitar essas dívidas, sob pena de não ter a condição de voltar para as suas cidades natais. O ensino e pesquisa, e extensão, quanto frequente na vida dos estudantes, em suas diversas fases escolares, voltados para esclarecê-los das reais fases do trabalho escravo contemporâneo, cria um conhecimento mais profundo dessa realidade. O que podemos dizer é que a consciência, ela vem de cedo. É muito difícil você conscientizar determinadas pessoas já adultas de que aquela situação de trabalho escravo é efetivamente de trabalho escravo, porque ela, como eu disse, ela aprendeu nos seus livros de história que era aquela situação de escravidão antes da Lei Áurea. E, diga-se de passagem, estamos aqui no Legislativo, a Lei Áurea pode parecer para nós um marco muito importante, um marco fundamental da não-escravidão, mas ela é meio boa e meio má. Meio boa porque, efetivamente, ela libertou esses escravos, escravos, essas pessoas que até hoje são responsáveis, e muito mais do que nós, pelo crescimento do Brasil. Mas jogou esses, talvez, 30% dos escravos ainda cativos à lama, em qualquer condição de sobrevivência. Agora você não escrava e se vira. Se virar como? Eu não tenho como comer, não tenho onde morar. Então, a Lei Áurea pecou por isso. E, logicamente, foi uma lei mais positiva de determinados países que já tinham evoluído para o combate à escravidão. Então, o Brasil não cuidou dos seus ex-escravos, tornando-os escravos da maldade, porque eles tiveram que voltar para os seus antigos patrões, agora, donos, vamos dizer assim, agora como patrões para simplesmente se alimentar e ter onde ficar. Então, que liberdade é essa? Não houve essa liberdade, e nós estamos vivendo hoje, num país democrático, com a situação de trabalho e escravidão em todos os estados da federação. onde vamos caminhar, como vamos resolver isso, se não for a força do Legislativo e dessas instituições que façam alguma coisa para que se mude. Então, o que eu estou achando muito relevante quando se trata de pesquisa e extensão, é que, obedecido os termos da Lei de Diretrizes e Bases, ela parta da universidade para a educação básica, onde, efetivamente, nós vamos criar essas crianças, adolescentes e futuros profissionais, sejam trabalhadores ou empreendedores, para que repudiem, ao longo de, talvez, 30, 40 anos, essa forma nebulosa, essa forma macabra de tratamento dos nossos irmãos, em situação de miserabilidade, que, às vezes, tem que se sujeitar à escravidão, não só uma vez, deputado, às vezes, duas, três vezes, eles são resgatados por falta de políticas públicas e punições severas daqueles que conduzem esse tipo de trabalhador. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor Arlelio. Eu vou pedir aos convidados, eu sei que é difícil, está sendo feita a transmissão ao vivo pelo YouTube, porque a TV Assembleia está ao vivo lá na, o que se chama, o debate público sobre a questão da recuperação fiscal. Então, o áudio está pedindo aqui para as pessoas tentarem se manter um pouco próximas do microfone, porque, na hora que a gente desvia, fica claro o que está falando. Então, vou passar a palavra para a Roberta Freitas, da Universidade Federal de Pissosa. Bem? Não? Ah, está, não, não veio, não. Então, para o Gustavo Marim, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai fazer uma apresentação, não é isso, Gustavo? Você está me ouvindo bem? Boa tarde, doutor. Falo sim, bom dia, na verdade. Sim, estou ouvindo, sim. Então, Gustavo, o pessoal da técnica aqui pediu para que você fale no microfone, que você autoriza a sua apresentação? Eu autorizo a divulgação, só que talvez autorize a divulgação, mas talvez pela limitação de tempo eu acabe mais falando do que apresentando mesmo para não atrapalhar o atamento dos debates, se não for um problema com essa comissão. Ok. Qual a palavra, Gustavo? Você tem até 10 minutos. Ok, muito obrigado. Eu não estou conseguindo ver em qual momento da apresentação está, mas talvez deixando aí só na abertura, eu posso falar também, sem necessidade de passar os slides. Eu estou aqui, primeiro, queria agradecer a essa assembleia, ao deputado Betão, a todos os organizadores dessa audiência pública para discutir um tema tão importante e que aflige os trabalhadores e as trabalhadoras em situação de redução análoga à escravidão, aos seus familiares, também às pessoas com sensibilidade social suficiente para moverem suas vidas para discutir esse tipo de programa. Eu estou aqui também para as outras professoras, professores que aqui estão, é um prazer conhecer quem ainda não tiver oportunidade, espero que seja um primeiro impulso, para que nós possamos nos conhecer, quem ainda não tiver oportunidade e eu acho que os projetos se fortalecem juntos. Nós temos tido uma experiência com a professora Lívia, na UFMG, e que quanto mais for expandida, acredito que seja melhor para os resultados também. de retorno à sociedade. Eu estou aqui representando esses três projetos que estão aí na tela, a SETI, a Clínica de Afeitamento Tabascava, o Programa Mais Humanos, e o Grupo de Pesquisa, ligado ao SETI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa, em Trabalho Análogo à Escravidão, todos eles vinculados à Universidade Federal de Verde. E nós buscamos realizar, por meio desses projetos, atividades que se dedicam a diferentes frentes de atuação. Para a SETI, começando pela Clínica, a Clínica de Afeitamento do Trabalho Escravo, iniciada em 2016, fundada pela professora Márcia Leonora, que não pôde estar aqui presente hoje, mas estou aqui também a representando, a Clínica desenvolve atividades voltadas ao enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, em como seu estudo e assistência a vítimas de tal prática. A Clínica, desde 2016, conta com a participação voluntária de professores, de advogados, de alunos e alunos de graduação, alunos e alunos de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e isso nas mais diversas áreas, como direito, psicologia, relações internacionais e outros cursos. E a Clínica atua especialmente na parte de conscientização, prevenção no enfrentamento ao trabalho na loja escravidão por meio da articulação de denúncias, auxiliando, eventualmente, quem queira fazer uma denúncia, buscar os meios adequados de reportar e também o auxílio na preparação das evidências. Então, as áreas de atuação da Clínica de Enfrentamento por Vários Escravos, nós podemos resumir em quatro prêmios principais. Uma assessoria jurídica e multidisciplinar, e aqui não apenas a trabalhadores e trabalhadoras que foram resgatadas pelas autoridades competentes para fazer as operações de resgate, mas também trabalhadoras e trabalhadores em situação de vulnerabilidade, que podem estar em situação de risco de serem vítimas de escravidão contemporânea, então, no trabalho até preventivo de consultoria e também de direcionamento a órgãos de apoio que possam auxiliar em evitar que as pessoas sejam vitimadas. Regularização de empresas, já também trabalhamos aqui, e também trabalhamos em articulação com outro projeto aqui da Universidade Federal de Berlândia, que auxilia imigrantes e refugiados, que também é uma população de risco no que diz respeito ao tráfico de pessoas e trabalho análogo ao escravo. Também trabalhamos com a... Perdão, voltando para a questão de assessoria jurídica e multidisciplinar, talvez um caso de destaque tenha sido uma trabalhadora que durante décadas, após 38 anos, na verdade, de vitimização em Parlos de Minas, foi resgatada em 2020, a clínica foi acionada para atuar, especialmente naquele primeiro momento, no auxílio jurídico a essa trabalhadora, e aí tanto na parte trabalhista, liderada pela professora Márcia Demora, que é professora de direito do trabalho aqui na Universidade, mas também como assistente de acusação na ação penal contra os empregadores, no caso de trabalho escravo doméstico, que, por vezes, tem essa especificidade de ser mais difícil de detectar, até por uma certa naturalização do trabalho da figura da mulher como trabalhadora doméstica, e uma mistura, tanto quanto problemática, com um certo componente pseudo-afetivo, que também está presente nessas relações. A famosa frase que todos aqui já devemos ter escutado, ah, mas ela, para mim, não foi muito trabalhador de escravo, ela era da família. Então, nós não escutamos isso, estava presente nesse caso também, foi um dos primeiros e grandes desafios que nós enfrentamos. Dentro dessa ideia de assessoria jurídica e multidisciplinária, eu destaco também a atuação da clínica no recurso extraordinário 1323-708-PARAR, um curso no Supremo Tribunal Federal, em que a clínica for como a Mico Escúria, em parceria com o Lado de Direitos Humanos da USP, e com o Business and Human Rights Working Group, da USP, de Ribeirão Preto, para tentar auxiliar e fornecer elementos para o convencimento do Supremo Tribunal Federal, para quem está nos ouvindo, é um curso que vai decidir sobre a constitucionalidade da diferenciação das condições necessárias, a tipificação do trabalho como degradante, em razão da realidade local em que é realizado, e o estándar de probatório para a condenação. Eu destaco também que a própria clínica da UPMG também é a Mico Escúria nesse processo. Estamos trabalhando nisso também. Também tivemos experiências com acompanhamento de resgates feitos pelo Ministério do Trabalho e Prego, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Comissão Federal. Um deles, um corte de cana, em Varjão de Minas, em que os visitantes da clínica estiveram presentes no local do resgate e já iniciaram ali em bloco atendimentos iniciais desses trabalhadores. Também um acompanhamento de resgate que trabalharam com a escravidão em uma casa de reabilitação em Patros de Minas também, com atendimento inicial em bloco dos trabalhadores. Se encontrar outros casos que também são trazidos para nós nessa tentativa de prover auxílio jurídico, mas também multidisciplinar. Especialmente no momento pré-resgate, mas durante o resgate na formação de termos. Uma outra fonte de trabalho que seria a realização de eventos de capacitação e produção de conteúdos informativos. Aqui, assim como a nossa parceira, a Clínica da UPMG, nós também temos um projeto aqui de atuar junto às escolas públicas e privadas, que nós chamamos aqui de Sete na Escola, né? Sete na Escola. Já participamos de eventos, assim, com o EFTM aqui de Uberlândia, escolas públicas de Uberlândia, remotamente também no Ituiutaba, junto aos nossos parceiros da UEMG. Eu vejo aqui o professor Mocir, meu primeiro colega lá no UEMG, em Plurento. Me deixe um abraço. Então, nós também temos essa percepção da relevância que é você trabalhar nesse aspecto da formação das pessoas para que essa naturalização da superexploração do trabalho seja desconstruída, né? Em momentos, em estágios anteriores da vida das pessoas. A escola é um ambiente bastante importante nisso. Até pessoas que acabam percebendo que, nossa, agora que vocês, nossos alunos e alunas envolvidos, agora que vocês estão falando, eu conheço uma história de alguém que passou por isso. O pior, né? Professor, eu passei por algo assim em uma certa fase da minha vida quando eu era criança ou adolescente, né? Isso ajuda na própria percepção, a auto-percepção das pessoas como vítimas, né? E como sobreviventes. Então, a clínica tem esse aspecto bastante forte na ideia de prevenção, de capacitação para evitar situações de exploração abusiva do trabalho. O segundo programa, né? O segundo projeto, que seria o Programa Mais Humanos, o segundo logo ali da capa da apresentação, ele é vinculado à Proventorinha de Extensão, aqui na Universidade Federal de Berlândia. Eu também tenho o prazer de coordenar junto com a professora Marcia. E ele tem um foco mais no pós-resgate. Tem uma atuação mais focada no pós-resgate. Também aqui nós temos uma equipe multidisciplinar de voluntários formados por licentes, advogados, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, né? Todos voluntários. E busca formar parcerias com outros projetos desenvolvidos do âmbito da UFU, mas também articular esforços de outras instituições que possam auxiliar essas pessoas, buscando com isso uma coordenação das ações de apolimento, proteção e capacitação das vítimas resgatadas de trabalho escravo, né? Buscando construir essa rede de apoio que tenta enfocar as necessidades de atendimento imediatas. E aqui eu destaco que a própria professora Lívia bem colocou, né? Não só as necessidades jurídicas, mas você tem aqui questões de saúde, de saúde física, de saúde psicológica, saúde odontológica, a necessidade de educação para eventualmente fornecer elementos para esse trabalhador, para essa trabalhadora, para evitar a reincidência vitimal. E buscar, portanto, acionar as instituições que possam auxiliar isso, servindo como esse ator de catalisação de esforços, né? Nós tivemos um caso presente aqui de um trabalhador resgatado, na verdade não resgatado, né? Mas que tem encontrado a instrução de trabalho análogo ou escravidão numa fazenda na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, e que foi um caso bem emblemático dessa necessidade mais holística de atendimento, né? Nós precisamos acionar o próprio SUS, né? No CAPS, para atendimento psicológico, para atendimento odontológico, também trabalhamos na parte jurídica, claro, na preparação da ação trabalhista, no acompanhamento dele como testemunha em ação criminal, mas foi um caso bastante desafiador também, e que serviu aí como marco, como pontapé, né? Do programa Mais Humanos já institucionalizado. E tem, portanto, assim, esse objetivo de aprimorar o atendimento do pós-resgate para, acima de tudo, viabilizar e auxiliar as pessoas na recuperação da própria economia, né? Porque a desintegração do indivíduo, a experiência de desumanização que algumas pessoas sofrem torna mais difícil para elas, nesse momento, por vezes, recuperar a capacidade de agência, né? A capacidade de se sentirem cidadãos, cidadãs. E a gente busca, no pós-resgate, por meio dos mais humanos, dar um direcionamento nesse sentido. Atualmente, nossa equipe é formada por dois professores, né? Mas também por alunas da psicologia, das relações internacionais e também da Faculdade de Saúde Coletiva aqui da Universidade Federal de Berlândia, além de pessoas do próprio direito. E, por fim, né? Nós temos o grupo de pesquisa, esse foi o que eu quero dedicar no menos tempo, que conta do JT passado, aqueles meus 10 minutos, mas que é o JETAI, o grupo de estudos e pesquisa em trabalho ao nada com a escritidão, que nós buscamos fazer ciclos de debates semestrais, inclusive em perspectivas de parcerias com a FMG no futuro, quem sabe com outras universidades que aqui estão, né? Em ciclos próximos. No ciclo atual, nós estamos discutindo trabalho análogo ao escravo e a sua relação com as cadeias de produção, a vitimização, no âmbito empresarial, especialmente, né? Algo muito sensível, em especial, nós discutimos algumas situações problemáticas do nosso Estado, Minas Gerais, o Estado com muitas atividades econômicas, que são consideradas de alto risco de vitimização, com redução à condição na água de escravo. Nós também temos livros publicados no passado e realização de eventos, mas parar por aqui, por conta do tempo, mas fechar, né? Falando da relevância de nós conhecermos os trabalhos que são desenvolvidos por parceiros e nós podemos apresentar isso para a sociedade, eventualmente, com a oportunidade até de nos colocarmos à disposição de pessoas que possam estar precisando de ajuda e ressaltar, né? Por fim, a relevância da cooperação interinstitucional, não só entre universidades, mas também tem sido fundamental para a gente aqui a parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e com o Ministério Público do Trabalho, em especial, não só com recursos, mas também com presença em eventos, com presença no próprio grupo de pesquisa e é fundamental para que nós possamos construir pesquisa, construir, sim, construir extensão de modo articular o ponto de sociedade para que a gente possa colher evidências que possam fornecer materiais substratos para políticas públicas mais direcionadas e com isso que fazer um retorno para a própria sociedade. Eu acho que é um dos papéis fundamentais das universidades que nós temos tentado com a oportunidade do mundo andar um pouquinho com isso aqui e eu tenho certeza que eventos como esse são importantes para que essa cooperação interinstitucional, repito, não só entre universidades, mas com outros órgãos e agora com a Assembleia, todos os convidados a vir aqui conhecer inclusive o projeto aqui em Irlandia. Eu acho que nós temos a ganhar, em cima de tudo a sociedade tem a ganhar porque os desafios são muitos e o caminho é longo. Obrigado novamente à organização, às pessoas que me ouviram pela paciência, pela atenção e eu vou ter a participação depois. Um abraço. Obrigado. Obrigado, professor Gustavo. Nós vamos passar a palavra agora para a Cíntia Mara da Silva, que é representante do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Primeiro, quero agradecer ao deputado Deputão pelo convite por poder estar aqui nessa comissão. Quero cumprimentar os componentes da mesa, as pessoas que estão virtualmente acompanhando essa sessão. Eu sou Cíntia Alves Saldanha, sou auditora fiscal do trabalho, lotada na superintendência de trabalho e emprego aqui de Minas Gerais. Estou à frente da coordenação do projeto Combate à Discriminação e Promoção de Igualdade e Oportunidade no Trabalho. Estou à frente das fiscalizações de combate ao trabalho escravo doméstico e no Estado de Minas Gerais. E eu vou iniciar a minha fala falando que o ano de 1995 foi um ano muito importante para a política pública de enfrentamento ao trabalho análogo de escravo. Nesse ano, foi reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro a existência de trabalho em condições análogas à de escravo no país. A partir daí, então, iniciou-se uma série de medidas para o enfrentamento e erradicação deste crime, como, por exemplo, a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, órgão de referência nessa luta, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e de caráter interinstitucional. Desde a sua criação, já foram mais de 61 mil trabalhadores resgatados em condições análogas de escravo e mais de 141 milhões de reais recebidos pelos trabalhadores a títulos de verbas salariais e rescisórias durante as operações de fiscalização de combate ao trabalho escravo. Esse resultado se deve à atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, que coordena o grupo, e aos demais parceiros institucionais que, de forma articulada, atuam no enfrentamento a essa chágua social. E aqui eu quero ressaltar a parceria do Ministério do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho, com as polícias, que tem sido resultado do êxito nesses números que nós temos apresentados no enfrentamento ao trabalho escravo. Como bem disse o doutor Arlélio, não é com felicidade que a gente apresenta esses números, queríamos estar aqui para falar de um problema que o Brasil erradicou, que não mais existe e macula as páginas históricas desse país, mas ainda temos que pensar em políticas públicas para combater e, de fato, erradicar o trabalho escravo. Aqui em Minas, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego constituiu um grupo específico para o combate ao trabalho escravo no ano de 2003. E, desde então, o Estado tem apresentado resultados de destaque no enfrentamento ao trabalho escravo. Só para se terem uma ideia, em 2021, foram encontrados pela inspeção do trabalho 1.081 trabalhadores que estavam sendo explorados em condições análogas de escravidão contemporânea em Minas Gerais. Nós também somos pioneiros num projeto específico para o combate ao trabalho análogo de escravo no âmbito doméstico. As denúncias de trabalho escravo doméstico no Estado de Minas têm crescido cada dia mais. Temos empreendidos, fiscalizações, empreendidos esforços no combate ao trabalho escravo doméstico. Esse ano, só aqui em Minas, nós já resgatamos cinco trabalhadoras domésticas em condições análogas a de escravo, inclusive em Belo Horizonte, deputado. A inspeção do trabalho, junto com outras instituições parceiras, tem atuado ativamente e preventivamente para a erradicação do trabalho análogo de escravo. A responsabilização administrativa pelo crime do artigo 149 do Código Penal é competência da inspeção do trabalho, que atua desde a triagem da denúncia ao planejamento, execução e também no pós-resgate dos trabalhadores. Além disso, na esfera administrativa nós temos a lista suja, que é o final do processo administrativo com julgamento procedente para o trabalho escravo. O empregado é inserido nessa lista, que é o cadastro público dos empregadores fragados em situação de sujeição de trabalhadores à condição análoga de escravo. Erradicar o trabalho escravo é um compromisso da inspeção do trabalho e dos grupos móveis que têm dado esforço para este fim. A DETRAI, a Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho, consolidou os números de 2023 na primeira semana de outubro. Só este ano já foram resgatados 2.592 pessoas, trabalhadores em condições análogas de escravo. E olha que o ano nem acabou, nós ainda temos muitas fiscalizações para fazer. Este número é o maior dos últimos 10 anos e ele revela que o governo federal tem atuado de forma ativa e intensa e efetiva no combate a este crime, mas também revela que o trabalho escravo contemporâneo ainda é um problema grave que assombra a sociedade brasileira e que carece de políticas públicas efetivas, não só de enfrentamento, mas de prevenção e efetiva inserção desses trabalhadores, inclusive para que não ocorra uma revitimização. A inspeção do trabalho reafirma que o compromisso na erradicação das formas modernas de escravisão como política pública de prioridade do Brasil, tendo em vista o objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 230 da ONU. Mas precisamos somar esforços para que isso de fato ocorra. É preciso mobilizar não só as instituições públicas competentes para a formação do crime capitulado no artigo 149 do Código Penal, mas toda a sociedade civil e outras instituições para juntos enfrentarmos essa chaga. E as instituições de ensino têm um papel importantíssimo nesse processo de combate e erradicação do trabalho escravo. Primeiro, porque são espaços acadêmicos, são ambientes adequados para promovermos debates conscientes em torno do tema. As universidades e as instituições de ensino auxiliam sobremaneira na propagação da temática, na sensibilização e conscientização da sociedade civil, além de fomentar discussões para que instituições públicas e segmentos da sociedade concebam soluções por meio de políticas públicas para combater o trabalho análogo de escravo. Segundo, porque não podemos deixar aqui de ressaltar o brilhante trabalho que tem sido desenvolvido pelas clínicas de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas dessas instituições. As clínicas têm atuado efetivamente no pós-resgate dos trabalhadores escravizados promovem um verdadeiro resgate de dignidade, seja ao assegurar a garantia de direitos na via judicial, seja por propiciar assistência e acesso a serviços sócio-assistenciais a que esses trabalhadores fazem jus. Eu aproveito aqui para agradecer o apoio e a parceria, sobretudo, da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFMG, que tem sido parceira da fiscalização do trabalho no pós-resgate, sobretudo das trabalhadoras domésticas resgatadas do trabalho escravo, que é um cenário muito peculiar, muito singular, que merecem e carecem de um apoio não só para as questões judiciais, mas no amparo no pós-resgate. Quando nós resgatamos trabalhadoras domésticas, normalmente são mulheres que foram inseridas naqueles núcleos familiares, ainda crianças, romperam os seus laços familiares, com terra e idade, não tem nem para onde retornar quando nós fazemos o resgate dessas trabalhadoras. E aí, nós temos, enquanto instituições que estão à frente dessa fiscalização, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, enfrentado grandes desafios para abrigar essas trabalhadoras e para, de fato, nem é reinserir, mas inseri-las na vida social. e as clínicas têm nos dado um suporte muito grande nesse momento e são superparceiras da fiscalização. Então, na pessoa da professora Lívia, eu quero agradecer a Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFMG, que tem ajudado muito. Quero também agradecer a Clínica de Combate ao Trabalho Escravo e a UFPA, na pessoa da professora Valena, que tem auxiliado a inspeção do trabalho e esse ano fez um brilhante trabalho de capacitação de auditores fiscais por meio de uma pós-graduação voltada para os direitos humanos, na qual eu participei, inclusive. E a gente precisa, de fato, capacitar, educar, porque a educação é ferramenta que faz transformação social. E os atores sociais envolvidos com essa temática têm, de fato, serem capacitados. obrigada, professora Lívia, obrigada, professora Valena. E contem conosco com a inspeção do trabalho, com o nosso apoio, para que juntos possamos continuar promovendo a justiça social em prol das vítimas deste crime abominável. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Ótimo. Faço a palavra agora para o professor Moacir Henrique Júnior, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Até 10 minutos. Bom dia, deputado Betão. Bom dia a todos os membros presentes na mesa. Bom dia, auditório. Bom dia àqueles que nos assistem em casa. Para mim, é um motivo de grande orgulho participar dessa audiência pública aqui hoje, de um tema de grande relevância que demonstra as mazelas que a gente ainda vive na sociedade, algo que já era para ter sido erradicado há muito tempo. Hoje, durante o voo para cá, eu conversava com um professor da Universidade Federal de Uberlândia que vinha para o Belo Horizonte para outras demandas, e a gente fica incrédulo de pensar que, até hoje, nós ainda estamos discutindo escravidão no Brasil. Todo o início do trabalho da UENG, o comprometimento da UENG, justamente com a temática de erradicação do trabalho escravo, de combate ao tráfico de pessoas, de combate também à própria prostituição, o tráfico para a prostituição de forma internacional, nasce, como a professora Lívia muito bem colocou no momento de sua fala, de um namoro que nós começamos com a UFMG em um evento na UFU, onde nós estávamos lá inaugurando um centro de extensão em direitos humanos, onde estava presente o professor Gustavo, que aqui cumprimento, o professor faz falta para nós na UENG, mas muito bem hoje em dia amparado também na Universidade Federal, junto também com a professora Márcia Leonora. E, depois disso, nós iniciamos as tratativas e aqui eu tenho só que render, como o deputado Betão já o fez, homenagens à professora Lívia justamente por todo o trabalho e essa doação que ela faz para a sociedade como um retorno, uma retribuição como servidora pública ao público, vítima, vitimizado com a escravidão ou até mesmo com o tráfico de pessoas. E, diante disso, a UENG iniciou essas tratativas e aqui, relembrando no início dessa audiência pública a fala do deputado Betão, a gente tem o sucateamento das universidades estaduais, a Unimontes, a UENG e, mesmo assim, nós lutamos em prol de uma universidade pública com ensino gratuito, de qualidade e que, de fato, está cada vez mais difícil com a ausência de subsídios, com a ausência de emendas, deputado, para que a gente possa, de fato, desenvolver todos os trabalhos necessários, inerentes à qualidade de educadores. Então, neste sentido, a contribuição da UENG, estou aqui hoje muito honrado em falar em nome da UENG, às vezes, nem todos sabem, mas a UENG é uma universidade estadual presente hoje em 19 cidades. nós temos 17 unidades e nós temos dois cursos fora de sede. Um curso fora de sede em Guaiães e, ontem, que se torne público aqui a todos que estão nos assistindo, saiu o vestibular para a cidade de Araguari do curso de Direito. Então, nós temos agora também mais um curso fora de sede, somando, então, 19 cidades amparadas pela UENG. Dessas 19 cidades amparadas pela UENG, em sete cidades mineiras espalhadas, a divisão de UENG e Unimontes é justamente passar uma régua na metade de Minas Gerais, a parte de cima fica com a Unimontes, a parte de baixo fica com a UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Toda essa parte de baixo, então, em pontos estratégicos, isso tudo foi pensado pelo Conselho Superior da Universidade, nós temos, no caso do curso de Direito, os sete cursos espalhados. Então, começando agora em 2024, com o vestibular para 40 vagas, o curso de Direito lá em Araguari no período noturno. Pois bem, a UENG, não só com o curso de Direito, como a professora Lívia e eu havíamos começado a conversar antes da audiência pública, se coloca à disposição de discutir essa temática, não apenas no âmbito do curso de Direito, mas também nos cursos de Psicologia, nos cursos de Serviço Social, nos cursos da Faculdade de Políticas Públicas, para que a gente possa, de fato, somar em todas as áreas. Porque eu acho que é muito importante os resgates, mas eu acho que, mais do que isso, capacitar a própria sociedade para que possa facilitar o trabalho, não só do Ministério do Trabalho, mas também do próprio Ministério Público do Trabalho, para que a gente consiga, de fato, extirpar e acabar com essa frase, que para mim é uma balela, mas ele é quase da família, esse quase da família mata. Então, a gente tem que eliminar isso da nossa sociedade, a gente tem que tornar isso uma repulsa na sociedade, para que isso não aconteça. A gente sabe que, principalmente como a colega que antecedeu a fala registrou, no âmbito doméstico, então, nem se fala a quantidade de pessoas que foram criadas para serem criadas, e que sequer sabe que aquela condição de escravidão, ou análogo à escravidão que ela vive, é uma condição de escravidão. E aqui a gente demonstra, então, o nosso compromisso enquanto universidade. A gente tem que demonstrar para os nossos governantes, e eu acho que é muito difícil, às vezes, ou às vezes não quer enxergar o problema da educação, que a educação, ela é dividida em três patas, ensino, pesquisa e extensão. Os três não caminham sozinhos. É condição sine qua non que nós tenhamos, um ensino de qualidade. Para quê? Para que deputados? Para que nosso governador? Para que aqueles que nos assistem em casa? Para que a gente tenha a capacitação de pessoas que possam trabalhar na área que for. Aqui nós estamos lidando com o enfrentamento, a escravidão, a trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas justamente dentro desse ambiente. Então, a universidade, as faculdades, elas vão somar, capacitar pessoas para que possam lidar com essas situações das mais variadas, como eu disse para vocês, no âmbito do curso do Direito, no âmbito do curso de Faculdade de Políticas Públicas, para auxiliar justamente o poder público, a elaborar melhores políticas públicas, no âmbito da psicologia, no âmbito do serviço social. E dentro dessas perspectivas, nós temos também a pesquisa. O que a pesquisa vai fazer? Todos esses dados que o Ministério Público do Trabalho apresentou aqui, que o Ministério do Trabalho apresentou, nós vamos trabalhar com esses dados, nós vamos, às vezes, partir para pesquisas de campo, fazer pesquisas empíricas como a própria Universidade Federal de Minas Gerais o faz, como o professor Gustavo aqui demonstrou com os seus três projetos sendo desencadeados na Universidade Federal de Boerlândia, todos os colegas que ainda vão ter momento de fala aqui presentes. Então, a gente trabalha com esses dados para quê? Simplesmente para jogar milho para o nosso látis, como alguns mencionam, vamos jogar um milho para o látis. Não, a gente está ali trabalhando, tentando demonstrar, criar algo para que a gente possa, para as futuras gerações, ler, ter um material para poder fundamentar para um juiz, no momento de dar uma decisão, ele ter uma fundamentação doutrinária para que as revistas, os jornais, aqui a importância também de envolver outros cursos como jornalismo, como marketing, como publicidade, para que a gente possa ter dados a levantar, indagações, a crítica dentro da sociedade para demonstrar, será que está correto? Tantos anos depois da abolição da escravidão, a gente ainda vivenciar a escravidão? E, por fim, a extensão, que para mim acaba sendo o motivo de grande orgulho de estar aqui junto com a professora Lívia, que são justamente as atividades de extensão junto às clínicas, que vai junto à sociedade fazer esse trabalho de acolhimento, fazer o próprio trabalho de prevenção, às vezes, instruir as pessoas como agir para não serem escravizadas. Então, isso é muito importante. E eu fico muito feliz e muito satisfeito de saber que nós temos instituições parceiras como a Universidade Federal de Minas Gerais, como a Universidade Federal de Uberlândia. Muito em breve, nós acreditamos que no nosso curso fora de sede em Araguari, muito próximo à Universidade Federal de Uberlândia, e já passa aqui, viu, professor Gustavo, um certo pedido para que a gente possa trabalhar junto utilizando os laboratórios e as clínicas, justamente, deputado Betão, pela ausência de material físico e, ao mesmo tempo, de estrutura dentro da Universidade e dos Estados de Minas Gerais. Então, nós temos a vontade de trabalhar, às vezes, nós não temos a infraestrutura necessária e aqui eu vejo, o público aqui presente, todos os alunos que trabalham na clínica, não sei se todos são bolsistas, mas a gente percebe justamente isso, está aqui com trabalho voluntariado, da mesma forma, nós temos isso na UENG, então, eu fiquei à frente do nosso núcleo, onde nós planejamos, dentro desse núcleo, transformar em clínica na unidade de Furtal, três bolsistas apenas para tocar todos os trabalhos de um núcleo que seria como a clínica de vocês para lidar com as mais variadas matérias. Então, a gente precisa dos nossos governantes, a gente precisa do poder público, a gente precisa do legislativo, para que a gente possa implementar bolsas de monitoria, bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, porque essa moçada não dá, hoje em dia, para ficar só estudando, nem só de pão vive o homem, a gente precisa de mais coisas também. Então, para um livro, para o transporte, para vocês chegarem aqui a esta Assembleia, para pagar a internet, do celular, então, tudo isso, a gente precisa, infelizmente, de subsídio, a gente precisa verter para a sociedade aquilo que nós doamos através dos impostos. Então, a gente conclama aqui, nesta casa, essa casa do povo, para que se estabilize, os nossos deputados, para que melhore as políticas públicas voltadas para o enfrentamento, à escravidão, e ao trabalho análogo à escravidão, e também ao tráfico de pessoas, e me coloco aqui à disposição para que, até o final deste ano, a gente consiga formalizar o nosso convênio junto ao FMG e também junto ao UFO, para que, juntos, a gente possa, nessa parte toda que nós abrangemos à Universidade do Estado de Minas Gerais, erradicar ou minimizar os impactos do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Obrigado. Obrigado, Bacir. Todo mundo aqui bastante disciplinado com relação ao tempo. Agora, não briguem comigo, porque o tempo que vai ser dado agora é de até cinco minutos. Quem organizou isso aqui fez isso, tá, gente? Para a gente fazer uma audiência pública. e para, pois é. Mas a gente vai dar uma... Não, a gente vai dar o... Se precisar de mais tempo, a gente vai dar. Então, bombom de castanho. Então, vou passar a palavra para a Marilene Gomes. Marilene Gomes, da PUC Minas Gerais. Está representando a Carolina Rezende? Está representando a professora Carolina Rezende. Bom, começo, né, dando bom dia a todos e todas, agradecendo também ao deputado pelo convite para estarmos aqui presentes. A Pontifícia Universidade Católica é uma universidade privada, particular, e também muito nos orgulha estarmos aqui, muito nos orgulha receber o convite para vir aqui debater esse tema, para falar da importância dessa parceria das universidades para que a gente possa atuar junto a essa mazela, deputado, nessa era atual, lidar e falar sobre o trabalho escravo contemporâneo. É extremamente necessário. Os números postos aqui demonstram quão importante é debater. então, a PUC Minas se orgulha muito de estar aqui e de somar esforços para que a gente possa atuar combatendo o trabalho escravo contemporâneo e o tráfico de pessoas. A nossa clínica de trabalho escravo também em parceria com a UFMG, agradeço a professora Lívia por nos inserir também nessa pauta. Nós temos inúmeros projetos de extensão na PUC Minas, e é com muito orgulho que agora nós também atuaremos em parceria com o curso de psicologia, queremos também convidar outros cursos da universidade, como o serviço social, que já foi citado aqui, para que a gente possa, então, atuar nessa rede, para que a gente possa falar de um país melhor, mas, como a temática que é falar dos desafios do ensino, da pesquisa e da extensão, nós também temos que colocar e temos que aproveitar esse espaço para a gente chamar a atenção para que o Estado, para que a União, para que a gente venha somar esforços para construir uma sociedade mais igualitária, para que a gente possa enfrentar todas as mazelas sociais que ainda hoje nos impõem a falar sobre algo tão sério, que é reduzir alguém à condição análoga de escravidão, traficar pessoas para que possam, então, maximizar o lucro. Isso só mostra que o desafio da sociedade é enorme. Então, muito obrigada pelo convite, eu vou respeitar o meu prazo de cinco minutos, e agradeço muito, e vou dizer que a PUC Minas chegou para ficar nessa temática. Muito obrigada. muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Nayara Beatriz, que está também de forma remota, que é do Centro Universitário do Presidente Antônio Carlos, a Unipac. Nayara, por favor. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los e agradecer por essa oportunidade de estar aqui representando a Unipac Uberaba e falar que é um grande desafio e que esse namoro da Unipac com o SMG começou já tem mais de um ano, então a UENG também vai chegar lá. Se Deus quiser, é devagar mesmo, mas para a gente conseguir estruturar e como a Lívia bem colocou, para não ser um projeto que vai começar e vai terminar muito rapidamente e sim permanecer, para fazer a diferença para a sociedade, então tem que ser muito bem pensado. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai lançar a Clínica de Trabalho Estravo aqui da Unipac, aqui em Uberaba, dia 27 de novembro. Estão todos convidados a comparecer, mas vamos divulgar direitinho o horário, o dia, mas estamos muito animados e otimistas para que possamos nos empenhar mais para a sociedade e dar todo esse suporte à população que, infelizmente, ainda passa por essa escravidão. Então, só tenho que agradecer, muito obrigada, e a Unipac vai se empenhar arduamente para poder combater esse mal. Muito obrigada. Bom, professora, obrigado. Vou passar a palavra para a Valena Jacob, da Universidade Federal do Pará. Bom dia a todas, todos e todas aqui presentes, que estão também online. Eu agradeço imensamente, deputado Betão, do PT, pelo convite que nos foi feito para participar dessa audiência pública. E a gente, na Universidade Federal do Pará, nós somos um curso centenário, já existimos há 121 anos, nós temos um dos primeiros programas em direitos humanos do país, o nosso programa em direitos humanos, mestrado e doutorado acadêmico, já existe, está fazendo 40 anos, e dentro desse programa, há 20 anos, eu comecei a me dedicar ao ensino, pesquisa e extensão nessa temática da escravidão contemporânea no nosso estado do Pará. inicialmente como aluna do mestrado, doutorado e depois como docente. E nós começamos com a clínica de direitos humanos, nós temos uma clínica de direitos humanos na UFPA, que já existe há 13 anos, e a clínica de trabalho escravo, ela vem desse nucleamento da clínica de direitos humanos. A gente começou através das nossas reuniões científicas, nós fazemos parte do GPTEC, é um grupo nacional de pesquisadores, coordenado pelo Ricardo Rezende, que é um padre da Igreja Católica e é professor doutor antropólogo da UFRJ, eu, a professora Lívia, a professora Carla, que está aqui presente, participamos como pesquisadoras desse grupo e, através das nossas reuniões científicas, conheci a professora Lívia e começamos a esse, a esse, como é que a gente fala? Essa paquera, esse namoro, e a Lívia começou a me incentivar a criar uma clínica de trabalho escravo de forma específica, porque os desafios são muito grandes e aí a gente, há um ano, nós criamos internamente na Universidade Federal do Pará, porque passa por toda uma questão de projeto, de aprovação de colegiados e temos, há um ano, a clínica de combate ao trabalho escravo nos mesmos moldes, o objetivo é ter os mesmos moldes da clínica da UFMG, a gente fala que a gente é a filha caçula da clínica daqui da UFMG, inclusive, os residentes da clínica, advogados residentes da clínica daqui foram fazer a nossa formação lá, os nossos residentes, os nossos professores e o objetivo maior, e aí, como eu participo já há mais de uma década dessa discussão do ensino clínico nas universidades federais, a gente compõe a Rede Amazônica de Clínicas Jurídicas e a Rede Nacional de Clínicas Jurídicas, o nosso objetivo é formar, sempre, é formar os futuros juristas, os futuros auditores fiscais do trabalho, os futuros advogados, juízes, procuradores, delegados, a gente precisa fazer com que a sociedade brasileira tenha a real dimensão dessa chaga social, que ainda está longe de ser extirpada. Tivemos um retrocesso muito grande, como o senhor falou, pelo governo Bolsonaro, que quase dizimou com a fiscalização do trabalho. Nós, no Estado do Pará, nós falamos que os dados, hoje, não são a realidade, o Estado do Pará, com a dimensão territorial que possui, a nossa atividade maior, atividade econômica maior, é na área rural, são várias atividades econômicas, mas a maior é a pecuária, e não existe a possibilidade de nós termos esses números tão baixos de trabalhadores resgatados. Por que nós estamos tendo? Uma invisibilidade do trabalho escravo. Não tem fiscalização suficiente, porque não tem auditor fiscal. Então, foi um grande passo o governo federal agora, o governo Lula, ter lançado, e a gente está pedindo para que esse concurso saia rápido, não tem como a gente esperar mais, e as universidades, nesse meio, funcionam como, além de formar alunos que nós temos, alunos da graduação como estagiários, alunos da pós-graduação, mestres e doutores que são advogados, supervisionados por um grupo de professores, para fazer o quê? Não só atividade de pesquisa sobre trabalho escravo, que ela é importante para embasar as nossas teses jurídicas nos processos que ajuizamos, mas também atividade de ensino e atividade de extensão. A atividade de extensão, ela é importante porque a gente devolve para a sociedade um serviço que era para ser prestado pelo Estado, mas não é. Infelizmente, a DPU não tem também estrutura para fazer essa assessoria jurídica gratuita para os trabalhadores. São poucos os defensores públicos da União e agora, recente, uns anos para cá, que começaram com um grupo de coordenação, um grupo que atua na área trabalhista, porque eles não atuam no seu trabalho, só para a questão do combate ao trabalho escravo e eles participam das operações e tudo, mas é uma dificuldade muito grande. Tanto é que a gente está tentando agora, estamos em reunião para fazer convênios com a DPU, nos processos que eles ajuizam no Estado do Pará, os trabalhadores ficam só na audiência, porque eles não têm dinheiro para ir para a audiência. Então, a gente quer fazer um convênio para que nós, advogados da Clínica do Trabalho Escravo, professores e alunos, possamos acompanhar esse trabalhador presencialmente, porque é muito difícil o trabalhador desamparado na hora da audiência. A gente precisa ter, estar junto, porque ele é um trabalhador super vulnerável, que foi vítima de uma violência muito cruel. e, então, a gente está, assim, nesse momento de tentar fazer várias parcerias para que a gente possa prestar um serviço que era para ser prestado pelo Estado e, infelizmente, a gente não tem esse serviço prestado por milhões de razões. Além do governo ter minado a Auditoria Fiscal do Trabalho, destruído praticamente, tirado até a possibilidade dos Auditorios Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, receber verbas oriundas dos taques. Então, foi uma coisa muito proposital para acabar com as fiscalizações trabalhistas. Também quis derrotar com as universidades públicas. A Universidade Farada do Pará foi a universidade que mais sofreu o corte universitário. E eu falo isso porque eu sou diretora geral do Instituto de Ciência Jurídica da UFPA há três anos e, assim, eu brinco que eu assumi um mandato num pior momento da universidade e a gente vive de fazer projetos para encaminhar para o Ministério do Trabalho para conseguir financiamento por taques ou solicitar, bater na porta dos deputados e pedir emenda parlamentar. É assim que a gente está sobrevivendo, fazendo pesquisa em uma pesquisa difícil de ser feita, uma pesquisa de campo quase impossível de ser feita porque envolve muito risco. O Estado do Pará é um Estado muito violento, os conflitos agrários, fundiários estão totalmente relacionados com o trabalho escravo, os conflitos ambientais, eles estão totalmente relacionados com o trabalho escravo e colocar um aluno, um professor, um pesquisador para ir para o campo é muito difícil. Então, a gente precisa, sim, de investimentos, a gente precisa de vontade política e a universidade, ela vem trazer os resultados das suas pesquisas, tornar públicos esses resultados, fazer com que o Estado se coloque, se veja obrigado a, de fato, criar políticas para minimizar os efeitos dessa escravidão. A gente estava com uma comissão estadual de combate ao trabalho escravo totalmente enfraquecida, nesse ano que ela se ressurgiu. Então, a gente tem muito trabalho. A Clínica de Trabalho Escravo participa da COITRAE, eu, de forma, agrego, junto à Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, eu sou presidente da Comissão de Trabalho Forçado e participo da CONATRAE, e a gente verifica que ainda falta muito, o Estado precisa investir em mais recursos, sim, tanto para o combate quanto para a prevenção, e as clínicas, elas não surgem como uma forma de fazer o papel do Estado. Não. A gente está aqui, a gente vem, sempre, como uma forma de complementar o papel do Estado, o que, às vezes, a gente se vê numa situação de desespero, a gente estava com um caso desesperador de uma pessoa, um ex-aluno que denunciou o trabalho escravo para a gente, eu fui para uma palestra no TRT, eu até me emocionei na frente do presidente do TST, chorei de nervoso que eu estava com medo desse denunciante morrer, e, assim, era só a gente, e aí a gente fica com os nossos parceiros e liga para o MPT, liga para o MPF, e aonde vai colocar esse denunciante, e são casos muito sérios, muito graves, e que a gente vê uma total ausência, realmente, do Estado, como eu falo, de uma forma geral, e os municípios, e os prefeitos, e os governadores do Estado, o Estado do Pará é um Estado que agora criou uma Secretaria de Direitos Humanos, que está fazendo ressurgir a Coetrae, mas o nosso governador não assinou o pacto contra o trabalho escravo, quando tem um governador que assina um pacto, ele já mostra, politicamente, que aqui ele não vai aceitar o trabalho escravo, então, a gente está nessa luta, a gente precisa, sim, criou-se o Fundo de Combate ao Trabalho Escravo agora, que está sendo muito questionado pelos próprios Ministérios Públicos que vão reverter recursos, mas por quê? Porque o governador precisa investir dinheiro nesse fundo, não pode ser só com os taques, cadê a contrapartida do governo do Estado? Então, a clínica, ela vem, a gente faz toda essa análise, não só jurídica, mas sociológica, a gente tem, inclusive, professores de outras áreas do direito, não só trabalhista, para que a gente possa fazer com que a interdisciplinariedade, porque é um fenômeno muito complexo, a escravidão no Brasil, contemporânea, que a gente não, só o direito, ele não dá conta, ele precisa das outras ciências. Então, a gente está muito feliz com esse momento nosso, a gente espera, deputado, termos também um deputado estadual comprometido com o senhor, para que possamos ter no Estado do Pará uma audiência pública que debata o trabalho escravo. A última vez que eu fui na Assembleia Legislativa, eu tive deputados estaduais que me falavam, eu também bebo da água do córrego da minha fazenda, e nem por isso eu sou escravo, para ver os absurdos que são, porque a jurisprudência, infelizmente, dos tribunais trabalhistas, dos tribunais federais que analisam o crime, falam que é próprio da condição do trabalhador rural trabalhar naquelas condições deploráveis, degradantes de miséria, isso a gente não pode permitir. Então, por isso que a gente precisa formar esses futuros juízes, futuros operadores do direito, para que eles possam julgar de forma ética, praticamente, minimamente decente, de acordo com as leis, com os tratados internacionais, por isso que muito nos orgulhou poder fazer essa especialização de direito de trabalho, de direitos humanos para os auditores fiscais de trabalho. Foi o início, assim, do surgimento, assim, da nossa clínica de trabalho escravo. Então, muito obrigada e a gente está aqui à disposição. Obrigado, professora Valena. Vou passar aqui imediatamente para a Carla Leal, que está de forma remota da Universidade Federal do Mato Grosso. Carla. Isso. Também vai aí. Bom dia. Eu vou, mas eu acho que, da mesma forma aqui, a outra pessoa que me antecedeu, que também tinha slides, eu acho que é melhor que eu não passe para que eu possa falar, já que o nosso tempo diminuiu. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite por estar aqui falando hoje da experiência que a Universidade Federal de Mato Grosso tem, e, nesse sentido, de combate ao trabalho escravo e também tráfico de pessoas. Agradecer, então, o convite que me foi feito, através da assessoria do deputado Betão, e ressaltar a importância que é esses espaços serem abertos para que todo mundo, então, para que nós tenhamos essa forma de intercâmbio mesmo de ideias, né? Eu sou professora de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da UFMT, já há 26 anos, e já há algum tempo trabalho com essa temática, né? Trabalho de escravo. Então, eu vou falar do fim para o começo, porque o importante mesmo é eu acho que a experiência que nós temos já há um longo tempo com o Ação Integrada aqui em Mato Grosso, que é pioneiro, e daí eu acho que vai interessar, principalmente para todas as universidades que estão aí, e daí já me coloco à disposição para qualquer informação nesse sentido. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela tem o curso de 1957, ela já tem algum tempo aí caminhando, e temos também, e o seu projeto pedagógico do curso de Direito foi recentemente alterado, e foi aprovado uma disciplina optativa, inspirada, inclusive, na Clínica de Trabalho Escravo lá da UFMG, né? Através de contatos que eu já tenho há algum tempo com a Lívia e com a DAT, já foi aprovado. Então, a partir do próximo semestre, a gente já vai ter uma disciplina optativa para trabalhar com os alunos da graduação sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas, né? Foi um esforço pessoal que, na propositura disso. Então, nós já vamos ter o tripé, a questão das pernas, né? Do tripé, que é o ensino tratando desse tema. Por outro lado, eu tenho um grupo de pesquisa já há algum tempo, desde 2016, que a gente trabalha com temáticas ligadas ao meio ambiente de trabalho, e é incluído a violação ao meio ambiente de trabalho gravíssima, que é o trabalho escravo contemporâneo. Então, no meu grupo de pesquisa, nós produzimos eventos, produzimos artigos, dissertações também são produzidas por orientando os meus e também de outros colegas da Faculdade de Direito sobre o tema. Então, a gente também trabalha nessa ideia da pesquisa. Atualmente, eu estou com um projeto de pesquisa protocolado para ser iniciado em janeiro do ano que vem, que trabalha. Daí, estamos ainda esclarecendo qual das cadeias produtivas, mas também nós vamos fazer uma imersão nas cadeias produtivas da carne e da soja, provavelmente, a priori isso, e vamos, então, ofertar, tanto para o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Federal, do Ministério Público Estadual, para a Auditoria Fiscal do Trabalho, elementos sobre a questão da responsabilização das cadeias produtivas. Mas, para isso, a gente precisa de um diagnóstico, nós precisamos de bancos de dados, de doutrinas, jurisprudências, e isso a gente está trabalhando, então, nesse projeto de pesquisa, provavelmente, estamos fechando uma parceria com o pessoal da UNB também para trabalhar juntos nessa questão da cadeia produtiva. E, por outro lado, daí sim, a extensão, então, falei da pesquisa, do ensino e da extensão. O projeto Ação Integrada, como vocês estão vendo aí, é um projeto que existe desde 2009, é uma parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso, a Superintendência de Jornal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Então, são os três órgãos que se juntaram lá em 2009 para atender o trabalhador no pós-resgate. Mas, nós não fazemos todas aquelas, não atendemos de uma forma ampla o trabalhador do pós-resgate porque a gente sabe que nós não temos pernas para isso. Então, nós optamos por trabalhar para que a gente evite a reinserção do trabalhador no mesmo ciclo, outra vez, do trabalho escravo, a reesclavização. Então, a gente trabalha em três pontos, basicamente, que seria a profissionalização, a formação cidadã desses trabalhadores e o aceleramento, a aceleração educacional. Então, nós temos uma estrutura, temos dois funcionários, duas caminhonetes, temos salas, tanto na universidade, na faculdade de direito, quanto na subentendência do jornal de trabalho. E nós já qualificamos, fechando essas três turmas que estão em andamento, nós já qualificamos mais de 1.200 trabalhadores oriundos do trabalho escravo, ou seja, resgatados do trabalho escravo, mas também comunidades vulneráveis ao trabalho escravo. E como é que a gente trabalha? Existem situações que nos resgates, os nossos trabalhadores, os nossos funcionários do projeto acompanham o pessoal do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, enfim, para fazer nas operações. Lá, eles já entram em contato com esse trabalhador, pegam os dados, começam as conversas e, posteriormente, a gente entra em contato. Quando nós não podemos acompanhar, às vezes, até por uma questão de violência, a gente levanta os dados desse trabalhador no nosso... no banco de dados de seguro-desemprego de resgatados, do Ministério do Trabalho, e a gente, então, entra em contato com esse trabalhador e tenta localizá-lo. Daí, os nossos funcionários percorrem o Estado e olham que o nosso Estado é um Estado continental e ele, então, entra em contato com os trabalhadores e vão verificar qual que é a demanda deles, qual que é o interesse que eles têm se um dia fosse ofertado a eles um curso, por exemplo, de profissionalização, que curso seria? E, nesse levantamento, então, a gente depois monta os cursos e, daí, oferta a ele a possibilidade de vir. Esse trabalhador vindo, nós temos parcerias com o SESI, com o SESC, com o SENAI, SESC, SENAI, SEMAR, SENATE, enfim, com o Sistema S, a parte educacional do Sistema S, que vão ministrar esses cursos lá. Lá onde? Na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso. O projeto reformou espaços de alojamento, então, nós temos uma cozinha onde as cozinheiras que o projeto contrata, faz alimentação para esses trabalhadores e, então, esses trabalhadores têm os cursos. Atualmente, por exemplo, nós temos uma turma de 20 trabalhadores, egressos e comunidades vulneráveis, fazendo um curso de construção civil ministrado pelo SENAI. E estamos, paralelamente, também, em uma comunidade que a gente acha que é importante não só trabalhar com o pós-resgate, mas também com aquelas comunidades que são vulneráveis a cooptação para o trabalho escravo. Então, a gente está com o SENAI também fazendo um curso para... São duas turmas de 20 pessoas lá na própria comunidade, então, são 40 pessoas que estão sendo qualificadas em curso de salgados e confeitaria. Por outro lado, a gente tem também, além da profissionalização, uma coisa muito importante que é a formação cidadã desses... de todo mundo que vai fazer o curso, seja lá na comunidade ou seja lá na fazenda experimental. Então, esses trabalhadores, eles vão ter noção de... não só de cidadania, mas seus direitos, seus deveres, primeiros socorros, vai ter... eles vão ter também atendimento médico, atendimento odontológico, e nós temos isso, a gente leva lá, ou leva, ou os leva no serviço que a gente tem parceria, seja no município de Santo Antônio e Levegero, onde fica a fazenda, seja no próprio município de Cuiabá, que nós temos parceria também com a Secretaria de Saúde. E a segunda, a terceira, terceiro item, terceiro item, seria a aceleração educacional. Esse trabalhador, se tiver interesse, ele vai fazer cursos, a gente tem um convênio com a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Educação, nos três meses que eles ficam lá, recebendo, inclusive uma bolsa, recebe uma bolsa de um salário mínimo do projeto, e eles ficam lá e a Secretaria de Educação abre uma sala de educação de jovens adultos lá na Fazenda Experimental e se desloca um professor, normalmente do município, mas pago pelo Estado, para ministrar aulas, ou seja, se o trabalhador não é alfabetizado, ele sai alfabetizado, se o trabalhador estava, por exemplo, cursou o ensino médio, mas não concluiu, ele vai se preparar para o EJA, para o exame do EJA, então ele vai sair com essa questão da aceleração educacional também. É um estímulo para que, quando ele retorne para a sua comunidade, ele volte a estudar e volte a tal. Então, isso é o projeto Ação Integrada, como eu disse, ele é referenciado na ONU, na OIT, como Boas Práticas de Pós-Resgate, e também, e é um papel, quem trabalha, efetivamente, quem administra a questão mais prática do dia a dia é a universidade, hoje, eu estou como uma coordenadora diária, mas já fui coordenadora geral, hoje a professora Kelly, do curso de administração, então nós temos três professores, o professor Luiz Leão, que hoje está na Federal Fluminense, mas continua como membro do projeto Ação Integrada, eu do direito, professora Kelly e tal. Hoje, por exemplo, nós estamos, eu estou falando para vocês da cidade de Sinop, uma cidade a 500 quilômetros, um celeiro aqui de Mato Grosso, uma cidade extremamente produtiva e tal, com muita soja e tal, soja e outras coisas também, Sinop, nós estamos aqui fechando um ciclo de curso que nós estamos ministrando junto a pedido da COETRAE, da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, qualificando o pessoal dos municípios da assistência social e da saúde para detectar e agir quando há casos de trabalho escravo, seja recebendo esse trabalhador pós-resgate, seja identificando e denunciando os casos. Então, é um curso de 40 horas, está sendo extremamente exitoso, nós temos 141 municípios no estado, 128 municípios, eu não sei hoje, porque eu acho que talvez tenha mais pessoas, eu estou aqui hoje em Sinop, comecei o curso, fiz a abertura e vim para cá esperar a audiência e volto para lá daqui a pouquinho. Não sei se vai aumentar esse número, porque algumas pessoas não puderam vir na primeira oficina que foi em setembro, se não me engano. Então, agora nós estamos voltando e eles fazem uma parte do curso também, a AD, no ambiente virtual da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, é muito interessante o trabalho que a gente faz, pelo menos a gente vê bastante resultado e quem tiver interesse em conhecer, eu estou à disposição para o debate nesse sentido, o Ação Integrada. Existem outros já funcionando, por exemplo, no Rio, mas com essa feição que a gente fez, até porque as verbas que nós recebemos para trabalhar são oriundas também dos termos de ajuste de conduta e de condenações no Poder Judiciário, termos de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho e ações de condenação. E quem administra isso é uma fundação, a Fundação Unicelva, que é a fundação da Universidade que tem esse perfil de administrar os valores recebidos por grupos da Universidade do Grupo de Pesquisa ou, no caso nosso, o Projeto de Extensão. Então, eu acho que é isso, eu estou à disposição e agradeço mais uma vez o convite. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, a Lívia tem aí meu telefone e estamos aqui à disposição para quem quiser conhecer o projeto. Nós estamos em plena ebulição. Hoje nós estamos com a equipe em Rosário Oeste, uma equipe, um pessoal em Santo Antônio, lá na Fazenda Experimental, e aqui em Sinop também. Mas é isso, e obrigada. Obrigado, professora Carla. Vou passar imediatamente agora para, representando a Universidade Federal de Juiz de Fora, a minha universidade, a professora Fernanda Cunha de Souza, também de forma remota. Bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? Não, está bem baixo. Conseguem me ouvir? Agora sim. Então, bom dia, quase boa tarde para todos e todas. Cumprimento o deputado Betão em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa, aos que estão presentes e aos que acompanham remotamente. Primeiramente, eu gostaria de justificar a necessidade da nossa participação online. A professora Ana Lívia Coimbra, que é a pró-reitora de extensão, está nesse momento em deslocamento para um evento em Recife, e eu precisei, portanto, ficar aqui na sede para cumprir as agendas locais da pró-reitoria. Mas, mais uma vez, eu agradeço pelo convite e nos coloco sempre à disposição da casa. Para os que ainda não estão familiarizados com o termo, gostaria de colocar aqui, primeiramente, que a extensão universitária é, resumidamente, a responsável por promover a troca de saberes com os demais segmentos da sociedade e também levar o conhecimento que é construído a partir desse diálogo, que é muito importante para os princípios extensionistas, para contribuir para o desenvolvimento responsável dos territórios em que as universidades atuam. É por meio da extensão que tanto nos movemos para fora do nosso espaço inicial, como alguns dos colegas já disseram, como também podemos trazer diferentes membros dos segmentos, dos demais segmentos sociais, para ocupar esse lugar tão simbólico que é hoje o campus universitário por uma série de questões históricas da nossa sociedade. Então, assim, nós temos podido estar presentes em vários ambientes, entre eles, os espaços formais e informais de educação, como foi preconizado aqui como uma ação muito importante para a solução, ou a busca, né, da solução complexa e demorada, mas necessária para o problema que nós estamos debatendo aqui hoje, né, e pretendemos nos inserir ainda mais, porque agora, com a inserção da extensão nos currículos de graduação, nós vamos ter uma atuação ainda mais forte na sociedade, porque com essa mudança todos os alunos passarão a cumprir 10% da sua carga horária em extensão. Então, eu reforço aqui que a UFJF está preparada para atuar no combate ao trabalho análogo à escravidão e destaco a importância da perspectiva crítica e reflexiva sobre o tema presentes na formação do nosso aluno, seja pela via do ensino, pela via da pesquisa ou pela via da extensão. Temos já um grupo de trabalho formado por auditores da Gerência Regional do Trabalho e Emprego, juntamente com docentes de diferentes áreas da UFJF. Então, nesse grupo, além da ProEx, representada pela professora Annalívia Coimbra, estão presentes também membros da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da UFJF, membros da Faculdade de Direito, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Serviço Social, da Faculdade de Medicina e ainda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Núcleo de Acessoria, Treinamento e Estudos em Saúde. Além disso, gostaria de compartilhar com os colegas que a mostra de extensão que ocorrerá ainda este ano, no final do mês de novembro, trará como tema em defesa dos direitos fundamentais e das diversidades e pretende debater esse tema tanto com a comunidade acadêmica como com membros da comunidade externa. Nesse evento de novembro, nós teremos ainda uma mesa específica sobre o tema do trabalho análogo à escravidão, entre outras ações, e assim nós reforçamos o nosso compromisso com a educação transformadora e verdadeiramente emancipadora, tão necessária para todos nós. Muito obrigada, seguimos à disposição. Obrigado, Fernanda, muito bom saber, da universidade. Eu queria saudar aqui a presença do vereador de Água Cumprida, o querido Vanderlei, famoso Hulk da Ambulância. Não é isso? É. Vou passar a palavra agora para o Alexandre, que é o representante da CEDESES, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Depois a última, a Roselaine. Boa tarde a todos e todas. Deputado Betão, agradeço novamente o convite. Bom, eu acho que se fala muito sobre o fenômeno do trabalho escravo e outros fenômenos correlatos para pessoas. E todos aqui sabemos também que o Estado, seja por meio do Executivo ou dos demais poderes, é insuficiente para resolver o problema. temos sempre fiscalização, os órgãos federais, aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, mas também o Ministério do Trabalho são os responsáveis. Mas e a prevenção? E a conscientização? Não há como conscientizar, como mudar o foco, como mudar o pensamento da sociedade sem capacitação, sem extensão, sem todo esse esforço universitário, junto a órgãos públicos também para que não só servidores da ponta, servidores municipais, seja da assistência social, seja professores na educação, seja no sistema de saúde, possam melhor observar, melhor entender e até mesmo serem apoiadores de denúncias. E também da sociedade como um todo, para evitar falas, como a gente ouviu da colega do Pará, de que só a gente quer beber uma água melhor e está acostumado com aquilo que a gente ouviu. E a gente sabe que o trabalho escravo, o trabalho anólogo escravo, é muito mais do que isso e há situações realmente terríveis, que a gente vê nos casos quando recebemos das fiscalizações para tratar da articulação das redes de apoio. Pois bem, como trabalhar a extensão à pesquisa? Bom, sabemos também que na atual conjuntura orçamentária, não só o Estado mineiro, mas também há dificuldades na União e muitos dos municípios, os quais têm seus orçamentos apertados na assistência social, para direcionar gastos com servidores públicos alocados para políticas, principalmente, hoje em dia, na atual conjuntura, políticas extremamente intersetoriais, interseccionais, como as dos direitos humanos, das quais não só as políticas de erradicação ao trabalho escravo, mas também do combate ao tráfico de pessoas e de apoio a migrantes, que são políticas dos quais, em muitos estados, os servidores públicos estaduais trabalham, normalmente, com as três temáticas. Agora, nós temos articulado muito aqui em Minas, com as universidades, a Universidade Federal de Uberlândia, que está presente, o Gustavo, a Universidade Federal de Minas Gerais, professora livre, a gente conversa muito com isso, e a gente chegou a promover esse ano algumas capacitações. Agora mesmo, no final de novembro, a gente vai ter uma capacitação focada na assistência social municipal dos municípios do Triângulo Mineiro, abrangendo três regionais, Ipeutaba, Uberaba e Uberlândia. Com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia e as coordenações regionais, haverá uma capacitação para os servidores da assistência social municipal sobre direitos humanos básicos e sobre casos concretos relacionados a essas temáticas às quais eu citei aqui. Além disso, nós fizemos uma parceria. A gente tem que viver de parceria. Como eu disse, direitos humanos é extremamente interseccional e intersetorial. Portanto, parceria é o que nos move. Nós não somos donos da verdade, a gente não tem como atuar em tudo. Mas se a gente atuar de forma coordenada, e isso falta muito em políticas de direitos humanos, coordenação, esforço coordenado, cada qual fazendo dentro das suas competências, para a gente atingir o maior número de pessoas. Bom, nós conseguimos uma capacitação que agora já vai para a terceira etapa em dezembro, que é um programa que já existe, realizado pela ONG Repórter Brasil, Escravo Nem Pensar, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo Global para Erradicação da Escravidão Moderna, a gente também, com gasto somente de pensar, articular e coordenar, conseguimos capacitar municípios das regiões de Patos de Minas e de Passos. Já foram feitos dois módulos extensos, presenciais e virtuais. Se eu não me engano, eu não lembro agora, a primeira parte foi em julho e em agosto, a segunda parte em outubro e a última em dezembro. No final, nós vamos avaliar, junto com a Subsecretaria de Assistência Social, para ver a possibilidade de replicar essa capacitação para os regionais. Agora, sabemos também que o Servidor Público Municipal da Assistência Social há uma certa rotatividade, assim como outras políticas. Então, a gente vai estar sempre e permanentemente capacitando, capacitando. As universidades são importantes. A ONG será muito importante nessa estratégia nossa de articulação da extensão. não só no atendimento direto, como as outras clínicas fazem, seja por meio dos serviços prestados em relação à área do direito, seja em relação ao atendimento psicológico, que é muito caro e falta muito, Assistência Social, por si só, dentro do Sistema Único de Assistência Social. Não dá conta. Seja no próprio atendimento também da suporte de Assistência Social. é muito importante essas parcerias. Financiamento, seja orçamentário, com co-participação, seja via fundo, onde existem fundos, nós ainda não temos um fundo estadual. É interessante a lei complementar 93, 90 ou 93, institui os fundos no Estado. Acho que vale a pena pesquisar um pouco se seria possível uma legislação para um fundo específico. É um tema, inclusive, nas reuniões que nós temos com as outras comissões estaduais de enfrentamento ao trabalho escravo, são reuniões periódicas das quais nós apresentamos em Minas Gerais com os demais Estados da Federação. A gente discute, será que é interessante um fundo específico para o enfrentamento? Será que é interessante discutir num nível mais amplo, por exemplo, com o Ministério de Direitos Humanos para ter um fundo de direitos humanos? Será que nós temos uma maturidade suficiente para termos um sistema de direitos humanos, assim como existe o SUS, como existe o SUAS, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social? Será que podemos ter nas três esferas um sistema de direitos humanos em que possa haver aporte de recursos fundo a fundo que facilitaria? Ou, agora, enquanto não conseguimos isso, que dependemos dos três legislativos, municipal, estadual e federal, vamos trabalhando com o que temos. A gente sabe que o Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio das fiscalizações, alguns recursos podem ser utilizados. Será que podemos formular parcerias com universidades para melhor aproveitarem esses fundos? Outra, o próprio fundo da infância e adolescência, no que tange ao trabalho infantil. Eu estive conversando com a coordenadora, com a nossa diretora, por que não, como é que estão os editais? Não tem esse ano, mas ano que vem. Então, vamos, de repente, capacitar as universidades que têm fundação para que elas possam desenvolver projetos junto a isso. Não deixa de ser uma fonte disponível, mas essas parcerias para a utilização de recursos é importante, sim. E o nosso papel enquanto executivo estadual é muito de fazer essas pontes, de fazer essas articulações para que haja uma estratégia, para que a gente consiga um recurso que, quando necessário, o governo estadual possa aportar uma contrapartida, mas que a gente possa usar outros discursos disponíveis e a expertise do campo universitário nicho, com uma coordenação não só em termos acadêmicos para a educação, mas na extensão. E aí, professor, na questão da UENG, é importante a gente aproximar, por que? Precisamos do apoio da UENG numa estratégia de extensão, não só do combate ao trabalho escravo no Estado, reforçando o nosso núcleo, que antes era um núcleo informal, agora, dado ao pouco ao que a gente conseguiu conquistar nesses últimos quatro anos. Somos agora uma diretoria, diretoria estadual de políticas de imigração e de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, ou seja, um trabalho pequeno, mas um trabalho de articulação importante, dos quais aqui muitos colegas, a gente sempre tem conversas sobre o assunto. E há uma preocupação no executivo estadual, a nossa secretária, ela entende muito bem isso e nos alocou estrategicamente, enquanto diretoria, para isso, para a gente institucionalizar. Por quê? Não adianta ter uma pauta, a gente ter, por exemplo, um equipamento público para atendimento de vítimas, que seria caro, que ultrapassaria os limites orçamentários e financeiros do Estado e, numa próxima gestão, aquilo acabar. Agora, com a nossa institucionalização, a gente pode formalizar, como foi formalizado há pouco tempo, Minas Gerais ter assinado o termo de erradicação, o compromisso de erradicação, o compromisso federativo de erradicação ao trabalho escravo em Minas Gerais. e, sabendo que, na agropecuária, principalmente no café, que é um grande produto de exportação, há uma alta incidência de trabalho análogo ao de escravo, a gente tem esforçado também, junto com os parceiros internacionais, o OIT e o Fundo Global, bem como entidades da sociedade civil, como sindicatos, centros de referência de direitos humanos, as universidades, e isso muito via o nosso comitê estadual de atenção ao refugiado, migrante, à pátria, de enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo em Minas Gerais, como o trate, foi criado em 2015. Atualmente, ele está parado porque a gente carece de uma reforma estrutural. Mas, pois bem, tem sido a nossa principal arena para essas discussões. Por quê? Com isso, a gente conseguiu realizar essas duas capacitações com apoio ao financiamento internacional e apoio de organizações da sociedade civil com foco na assistência social, dos quais a gente tem uma proximidade e a gente sabe que uma assistência social local bem capacitada, ela pode não só atender melhor aquelas vítimas de trabalho escravo quando a fiscalização do trabalho nos encaminha ou encaminha diretamente para a assistência social, mas também poder apoiar até mesmo na visibilidade e na denúncia, principalmente no que tange a trabalho escravo doméstico, que aqui é muito citado, a gente sabe de um fenômeno que requer uma atenção. quanto ao café, nós temos conversado com a própria Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA e a EMATER, que é a empresa técnica de assistência técnica de gestão rural de Minas, para estreitarmos laços, porque sabemos que a visão de direitos humanos é uma visão nova para muitos gestores. E uma coisa que eu já comentei em outras audiências é que não adianta a gente querer mudar a visão do outro que está lá no município se a gente não muda a nossa enquanto servidores públicos. Então, nós temos um esforço também interno, enquanto governo do Estado, com outras secretarias, para quê? Para compartilharmos visões de mundo, para a gente buscar soluções conjuntas. E como a CEAPA é o órgão ligado à agropecuária, à EMATER, à extensão rural, principalmente no norte de Minas, onde há, onde é fonte de trabalhadores, nós temos articulado para quê? Para que no futuro a gente possa ter melhores estratégias. esperamos que em 2024 a gente tenha sim ações orçamentárias vinculadas e mais parcerias dos quais esperamos contar também com o Legislativo, para apoiar a pesquisa, os dados e para que as clínicas de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas nas universidades possam ser grandes parceiras dos executivos, não só estadual, mas municipal também, dentro dessa rede de direitos humanos em prol do enfrentamento a esse fenômeno. Obrigado, Alexandre. Passar a palavra para a Roselaine, que está representando o secretário Igor de Alvarenga, não, secretário do Estado de Educação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que estamos muito felizes de estarmos aqui discutindo uma temática tão importante. agradecer aos componentes da mesa, ao deputado e dizer que a secretaria estará sempre aberta a essas discussões, ao diálogo, ao aprimoramento da pesquisa, da extensão, do ensino e dizer, enquanto representante também da assessoria de ensino superior, na verdade, a professora Leandra é a nossa assessora, eu estou aqui na representação da professora Leandra, e nós achamos importante esse diálogo, esse diálogo, hoje nós trabalhamos com o acompanhamento dos pesquisadores que utilizam a rede estadual de ensino nas suas pesquisas, e nós temos trabalhado muito para aprimorarmos o fluxo da pesquisa, porque acreditamos que esse diálogo entre educação básica e o conhecimento científico é fundamental os nossos professores, os nossos alunos, normalmente eles são um palco que fazem essa recepção dos pesquisadores, e estamos trabalhando também para essa devolutiva do campo da comunidade científica de estar criando instrumentos que esses professores possam utilizar desse conhecimento que é produzido. nós achamos isso importante, e hoje no campo nós vemos essa distância entre a academia e a educação básica, então, a gente está trabalhando para esse estreitamento, para trazer mesmo a comunidade científica junto à escola, aos alunos, aos professores, aos servidores também, porque muitas políticas que são tratadas, esses pesquisadores, eles podem ter acesso por meio da nossa anuência, e dizer também que trabalhamos também projetos que, deixa eu só situar aqui, só um momento, trabalhamos também projetos que vai dizer para esse aluno que a pesquisa é importante não só nas academias, a iniciação científica, ela precisa começar na educação básica, porque normalmente, quando se chega na academia, é que se formam os pesquisadores, então, essa iniciação científica, ela é importante, que nós temos atualmente, por meio da resolução 4.725, o programa de iniciação científica nas escolas básicas, que vai, junto com a Unimontes, promover a educação científica, a publicação de artigos, esses alunos têm uma orientação, e é um programa da educação básica, que visa apoiar e fomentar as ações voltadas para a iniciação científica nas redes das escolas estaduais de Minas Gerais. Bom, o mais importante de dizer dessas ações é falar que nós estamos receptivos a esse diálogo com as universidades também. A gente acha importante a gente fomentar essas iniciativas não só para a educação básica, fazer esse diálogo direto com as universidades, fazer essa promoção dessas pesquisas que são publicadas no Estado de Minas Gerais, nas diferentes instituições de ensino superior, principalmente sobre, não só dessa temática, mas de outras temáticas também, e falar que estamos abertos a essa parceria, a essa construção, e dizer dessa importância, agradecer mais uma vez o convite, dizer que a assessoria de ensino superior está aberta e à disposição, colocando-nos à disposição para que o senhor, o que for necessário. Obrigado, Roselaine. Está alto. Duna. Gente, nós estamos quase terminando a nossa audiência aqui, dentro do prazo que foi estabelecido. Vou só fazer algumas considerações aqui, depois, se alguém quiser também fazer uma consideração, a gente abre a palavra. Mas, é importante, eu estou achando interessante essa audiência porque a gente está conseguindo verificar que a troca de experiências, existem várias universidades, daria para ficar um dia inteiro aqui, ouvindo. com o pessoal... Não faz só balbude. Mas, eu estava naquele encontro da semana passada, o Congresso Internacional, e eu estava relatando lá, não sei se quem esteve, que eu estou deputado aqui, estadual, mas eu sou professor de geografia da rede estadual de educação, lá de fora, também da rede municipal e da rede privada. E estou na militância há muitos anos, há muitos anos, militância sindical, militância partidária, então, a função da militância eu acabei me tornando vereador lá, em Juiz de Fora, e depois deputado. Cumprimentar aqui o meu professor Ilso Acácio, coordenador geral que está chegando aqui agora, das bacias hidrográficas de Minas Gerais, eu sou professor de geografia, fui aluno dele. Está aqui participando. Ah, que bom, obrigado, Ilso. Então, eu estava relembrando, então, virei vereador, agora deputado. Então, quando eu era dirigente da Central Única dos Trabalhadores da Zona da Mata, abrangi um pouco mais do que a Zona da Mata, nós fomos para a região lá de Caxambuco, Cambuquira, aquela área, são também das letras, não, é para o sul de Minas, indo para o sul de Minas, isso, e lá a gente estava numa discussão sobre o trabalho escravo, que o pessoal é uma área de muita extração de ardósia, que é uma pedra, todo mundo aqui deve ter um cantinho na sua casa que tem uma ardósia, que era explorada por famílias que moravam dentro da pedreira, que a criança não ia na escola, na mão, talhado na mão. e o mais incrível, gente, é porque na hora que nós fomos fazer a discussão, tinha muito pequeno minerador, que esses pequenos, tinha o médio também, mas a grande maioria era pequeno, era o cara que explorava essa mão de obra, não é só o grande, assim como você tem o trabalho doméstico, é um núcleo familiar que muitas vezes explora. acho que tem que chamar atenção para essa questão, é um debate difícil, na minha opinião, isso está, obviamente, vinculado à questão, como foi dito pela professora, da maximização do lucro, ou seja, é o capital, enquanto a gente não erradicar o capitalismo, nós não vamos resolver esse problema, o capitalismo leva a humanidade à barbárie em todos os sentidos, ou através da guerra, ou através dessa condição, a melhor forma de você aumentar mais-valia é diminuir os direitos dos trabalhadores, o que foi feito no golpe de 2016, reforma trabalhista, e piorou as condições do trabalhador. Mas, ao fim, ao cabo, você diminuindo as condições, os direitos e as condições desses trabalhadores, você aumenta o lucro da empresa. E a tensão, eu chamo a tensão aqui, porque, em toda essa discussão, tem um beneficiário final na cadeia produtiva. Então, se a gente pegar o café, que é a área, como estava sendo dito aqui, que você tem o maior contingente de pessoas, isso, café e cana, mas aquele café que é vendido lá no aeroporto por grandes empresas multinacionais, que é um absurdo, custa 20 conto um café, não é isso? Tem um beneficiário final de toda essa cadeia, que é uma discussão importante para a gente fazer também. com base nessas discussões, gente, eu vou ler aqui alguns requerimentos que foi produzido pela equipe técnica aqui, que vai ser lida e aprovada na próxima reunião da Comissão de Trabalho, porque aqui, no momento, nós não temos coro. nós temos que ter pelo menos mais aqui, vou ler rapidamente aqui, só para a gente não terminar a audiência em branco, não é, gente? Então, um pedido aqui para a Secretaria de Estado e Educação de Providência para evitar esforço no sentido de ampliar o modelo de clínica das instituições de ensino superior com vistas ao desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa e extensão de análise, combate e erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas como a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Um outro, que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento, a CEDESI, pedido de providência para realizar campanhas de conscientização e de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas nas instituições de educação básica de ensino. Outro, que é um pedido de providência para instituir fundo destinado a financiar a atividade de conscientização, prevenção, combate e erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas no Estado. Um requerimento seja encaminhado ao MEC e ao Ministério do Trabalho e Emprego, pedido de providências para destinar recursos às instituições de ensino superior para que possam desenvolver atividade de ensino, pesquisa e extensão voltados ao combate e à erradicação do trabalho escravo e ao tráfico de pessoas no país. Outro requerimento, dirigido ao Ministério da Educação e ao Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, pedido de providência para a unidade de esforço no sentido de ampliar o modelo de clínicas nas instituições de ensino superior com vistas ao desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa e extensão de análise, combate e erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas como a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Outro, um requerimento seja encaminhar ao ministro do Estado do Ministério da Educação o pedido de informações sobre a existência de mapeamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por instituições de ensino superior que estudam o trabalho escravo e o tráfico de pessoas com a finalidade de embasar as ações de prevenção e de combate a estas ocorrências no país. Outro requerimento, pedido de providência para destinar recursos financeiros às instituições de ensino superior do Estado de Minas Gerais para que possam desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao combate e a reedicação ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. Pedido de informações sobre o montante de recursos financeiros destinados às instituições de ensino superior do Estado de Minas Gerais nos anos 2019 e 2022 para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao combate e a reedicação ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. E, por fim, seja encaminhado ao Ministério da Educação o link da 15ª reunião ordinária, esta reunião, da Comissão do Trabalho, da Previdência da Assistência Social, que teve, por finalidade, debater a importância e os desafios das atividades de ensino, pesquisa e extensão no combate e a reedicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Então, para a gente aprovar isso na próxima. Pergunto se algum convidado quer fazer ainda alguma consideração? Pode, Lívia. Deputada, eu queria só novamente reiterar os agradecimentos e dizer como é valiosíssimos, são valiosíssimos esses requerimentos que o senhor faz. Tanto ao MEC, à Secretaria de Ensino, ao Governo do Estado, ao Governo Federal, ao Ministério do Trabalho e do Emprego. Isso é de extrema relevância para a gente, para os esforços do senhor em evitar recursos, em evitar esforços para que a gente possa garantir recursos para que a gente continue nosso trabalho de iniciativas como a dessa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio de vossa excelência, que a gente fica com o coração quentinho e com a certeza de que o nosso trabalho vai continuar e que a gente está construindo um futuro melhor para os outros. Tenho muito orgulho do senhor ser nosso deputado, fico muito, muito, muito agradecida mesmo por tudo isso na manhã de hoje e pelo futuro que eu sei, tenho certeza que se descortina como um futuro a caminho da erradicação do trabalho escravo no Brasil. Muito bom contar com deputados, como o senhor, obrigada muito por tudo e sempre. Obrigado, Lívia. Nós estamos colocando o mandato, obviamente, à disposição e esses requerimentos, normalmente, normalmente não, mas muitos deles surtem efeitos. Bom, vamos ver, mais alguém, gente? Então, esta reunião poderá ser acessada no portal da ALMG e os requerimentos dela oriundos e seus desobramamentos. Pois vão, pois vão isso. Tem protocolo, tem que segui-lo. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade de estar nesse espaço e dizer que o meu ex-aluno... Isso, só um minutinho. Porque tem que... Se apresente. Eu sou o Wilson Guilherme Acácio, presido do Comitê da Bacia Deográfica dos Rios Preto e Paraibuna e, atualmente, sou o coordenador do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacia e congregam 36 comitês. Ainda ontem, eu fiz uma reunião com os coordenadores nacionais. Rio Grande do Norte tem três, e aqui nós temos 36. É a caixa d'água do Brasil que está secando. Mas eu não poderia deixar de registrar o empenho do querido Betão, o Roberto Coppolillo. Eu, o chão de Beto, mas agora virou Betão. Na luta, não só por essa causa do trabalho de escravo, eu até o cumprimentei hoje por telefone, a lei foi aprovada, mas a luta dele não é só nesse setor. Na educação, é um exemplo lá para Juiz de Fora, enquanto presidente do sindicato, enquanto atuante da CUT, e também não posso deixar de registrar do meio ambiente. O Betão tem tido projetos de importância significativa, proteção das montanhas, da vegetação das montanhas, em Minas que estão desaparecendo, a proteção de um manancial lá em Juiz de Fora que abastece 50% da água de Juiz de Fora está sendo ocupada de maneira vergonhosa, a proteção do Rio Preto, enfim, e várias plenárias nossas estão presentes, dando sua contribuição. Então, Betão fica aqui enquanto cidadão de Juiz de Fora e da região, cumprimentá-lo pelo seu empenho, a sua dedicação às causas sociais, ambientais e outras mais. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Contando sempre com a participação e a ajuda do professor Wilson Acácio na elaboração de muitos projetos relacionados principalmente ao meio ambiente, à parte da hidrografia, das águas, dos córregos que as pessoas beberem, que são muito importantes. Obrigado, Wilson. Então, repetindo aqui, que é protocolar, está, gente, essa reunião poderá ser acessada no portal da LMG, os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora de evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem.